olá galera olá pessoal estamos aí com mais um vídeo em nosso canal e nesse vídeo a gente está identificando a situação deste motor de centrífica essa aqui é uma centrífica Miller bem antiga né pessoal aí ó bem antigona dá para ver que até a caixa dela tá já se danificando né de tanto ser usada ela deve ter vários anos de uso e vejo uma umidade aqui também mas isso não é o problema certo o que nós queremos mostrar para vocês é como saber se o motor da centrífica está bom ou tá ruim se ele presta ou se ele não presta por exemplo nós temos aqui um outro motor de centrífica mesminho daquela ali tá mesmo motor só que esse aqui está muito tempo parado e como aquele daquela centrífica que vocês estão vendo ali pifou naquele pifou que ficou galera ele veio de outra cidade e ele é 220 veio de outro estado né parece que veio de Santa Catarina essa centrífica então como esse motor ali está impossível de pessoal usar aqui é só com transformador então a gente vai testar esse motor velho que tá parado ali no galpão dentro da oficina jogando um canto lá na areia né vamos ver se ele tá bomzinho como testar ele vou ensinar para vocês aí vou mostrar para a galera como testar esse motor e como saber se ele tá bom em condições de funcionar vamos virar aqui ó tá a gente vai colocar ele aqui bem fácil primeiro a gente vai usar o multiteste para ver se não tá em curto aqui nada até vou usar a centrífica que é só colocar em cima fica mais prático tá 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 melhor aqui ó agora eu vou usar o multiteste na escala x1 vamos ver se ponteiro tá andando tá andando certo aqui é os fios do capacitor fios do motor que capacitou então vamos testar os dois do capacitor aqui ó da partidinha dele e vamos ver ponteiro andou legal aqui vamos ver ponteiro andou legal ó tudo certinho tudo indica que o motor esteja bom só que para saber se ele tá mesmo bom que que a gente vai ter que fazer a gente vai colocar um capacitor nele o capacitor dele é de vamos ver aqui e esse capacitor é de 15 microfarad 25 deixa você 15 25 para gente tá meio ruim de ver aqui tá sujo né faz tempo que ele tá parado ali capacitor 15 por 250 então tá é um capacitor normal de centrífuga de 15 microfarad por 250 volts e qual que eu poderia usar bom primeiro vou tentar fazer um teste nele aqui sem e sem usar eu vou fazer um teste primeiro teste sem usar o capacitor porque eu consigo rodar aqui ó se ele tiver bom ele vai girar aqui tá pessoal eu vou ajudar ele a dar início né e depois ele vai depois eu vou fazer o teste com o capacitor como fazer isso vou pegar esse fio aqui da outra centrífuga ó vou pegar esse chicote aqui ó e vou colocar nesses dois plug que é os plug do motor gente não vai dar certo não vai entrar aqui porque é os dois são fêmeas né então não vai dar com isso mas eu acho um outro aqui e do bom jeitinho mas eu acredito que com esse mesmo vou conseguir tá bom vou ligar aí para ver se eu consigo eu acho que vai dar o que tá clarinho aqui ó vou ver se a gente consegue encostar eles eu vou encostar os dois fio aí ó arrancou arrancar arrancou agora eu tenho que segurar numa mão só aqui ó mas não tem perigo mesmo para mim não ó vamos segurar aqui um pouquinho forçar ele um pouquinho ali ó e tentar fazer girar é ó o aí o aí ó e aí não é só um alcanço aqui né com a mão só você não faz muita coisa e faz bem pouca coisa né Jocou, vamos ver se roda, ele ta meio sujo de terra né, de ferro, de areia, vamos ver logo ele pega né, no embalo aqui, ele ta precisando muito do capacitor, então a gente vai colocar um capacitor de 15, 20 micro, vou encontrar um aí, rapidinho, já volto pessoal, olha aqui galera, vou colocar aqui, um capacitorzinho, só vou encaixar aqui ó, só para ver se dá partida, esse é um capacitorzinho também usado aí tá, gente, tem gente que fala assim, ah, mas é um capacitor velho, é uma peça velha, gente, para que usar peça nova para fazer teste, né, ninguém vai jogar dinheiro para cima assim né, para testar você usa qualquer coisa, depois se aprovou, daí você vê o que você faz, mas não é necessário trabalhar só com peça nova, tem gente que se acha né, agora vamos ver aqui, vamos ver se vai, eu acredito que agora, na hora que eu encostar aqui vai dar certo, porque agora tem capacitor, olha aí ó, tá vendo gente, trabalhou e trabalhou bonitinho, tá vendo que maravilha? então, ali eu quero mostrar para vocês o seguinte, para testar o motor, você não precisa luxo, né, você vai só testar, você não vai fazer aí, uma construção, uma obra, né, você vai só fazer um teste, para fazer um teste, você faz com qualquer coisa, depois do motor testado, aí você toma as suas decisões, então, faz o que achar melhor, eu vou voltar a rodar mais um pouco, enquanto isso o motor vai ficando mais leve, olha aí, vou colocar o capacitor de novo, só que ele tem que ficar bem firminho aqui o fio do capacitor, senão não dá, vamos apertar ele aqui um pouquinho, vamos colocar ele escuradinho do lado de lá, provavelmente até cai né, na hora que começa a trabalhar, mas vamos fazer o teste, o que importa para nós é ter certeza, que essa científica esteja muito boa, que esse motor esteja muito bom, vamos lá, eu acho que está certo ali, é enjoadinho, mas a gente encosta aqui, está vendo aí pessoal, não tem do que reclamar, agora até caiu o capacitor, mas ele continua, aí vocês entenderam né, como é fácil testar um motor de centrífuga, normalmente essas miller, vocês podem olhar aqui ó, qual é o fio que vai na energia, esse que tem essa capa grossa, que vem junto até uma altura aqui ó, aqui é um amarelo e preto, no caso a centrífuga miller, essas cores podem mudar em alguns casos, mas é difícil, já aquele que é do capacitor, não tem aquela capa proteção ali ó, vem cada fio solto aqui ó, os dois fios vem só eles aqui ó, entendeu pessoal, os fios do capacitor, tá, e esse que tem a capa grossa em volta aqui, essa capa térmica aqui, esse é o fio que vai direto na chave, que é os fios da energia, então vocês viram que o motorzinho está bom, então esse motorzinho, a gente vai dar uma limpadinha nele, deixar ele bem bonitão, e vai colocar ele nessa centrífuga para funcionar, para trabalhar aqui, ele já está provado que é um motor ótimo, que ele não tem defeito, então ele vai funcionar nessa centrífuga, tá bom pessoal, as borrachas, olha aqui ó, os coxinhos estão tudo bom, essa centrífuga é que a gente desmontou, né, lá em, na oficina né, e aqui, só está faltando uma borracha, tá fácil demais de montar ele, só que o que que tem que fazer para montar ele, tem que dar um jeito de tirar esse motor aqui, esse motor tem dois jeitos de tirar pessoal, eu posso desrosquear todo ele aqui ó, desmontar ele, deixar só o induzido, mas não vai ficar tão legal, porque um é 110 e o 320, então o que que eu tenho que fazer, é abrir a centrífuga, tá, abrir toda ela, por esse lado, tirar essa parte, pegar o sacador que saca cesto de centrífuga, que é isso aqui ó, e dar um jeito de tirar, porque pelo que eu vi, esse sacador não está nem na oficina aqui, talvez esteja mais de 600 quilômetros daqui na outra oficina, bem longe, e pode ser que eu não consiga tirar, eu posso tentar, mas eu não tenho certeza se vai sair, normalmente, não sai, no MUC, é melhor com sacador, mas eu vou ver se eu consigo um sacador, quem sabe até tenha que comprar um aqui, porque o meu está muito longe, beleza pessoal, até o próximo vídeo, muito obrigado, e está aí o teste do motor de centrífuga, até mais, tchau.